Olha o que chegou aqui! Ei! A plaquinha dos 100 mil! Coisa boa! 100 mil! 100 mil! Uhul! Vamos abrir! Vamos abrindo junto! Gente, a plaquinha dos 100 mil! Tô curioso! Tô curioso! E agora? Vamos aí! Uhul! Ah, brincando de ele também! Vai ficar é bom! Vai ficar é bom! Ah! Olha! Ah, tem uma coisa escrito em inglês! Uhul! Parabéns! Tá muito orgulhoso com o inglês! Uhul! Parabéns! Tinho escrito! Ah! Que lindo! Pai! E de Deus ao meu filho! Êêêêê! E de Deus ao meu filho! Você vem dando essa moral pra gente aí, né? Vendo os nossos vídeos no canal, compartilhando. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Acompanha nossos clipes, nossas músicas muito boas pras crianças. Curtirem muito sua família. Amém. Agora o que a gente tem que mostrar? O que a gente vai colocar essa plaquinha? E agora? Ai, que legal. Isso aí. Valeu, obrigado. 100 mil inscritos. Muito obrigada, gente. Valeu. Deus abençoe. Valeu.